O sucesso atual agora, pô, mostrar pra essa raça aí que realmente Arrebentando em todo o Brasil, quatro shows por semana, é mole? Tem até laser no show deles, é mole? Eu e que emprestei Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o encarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quando as cores maluídas se amassem A esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu queria contar E nos furos tantas frases escrevi A cansa que você virá soma E me faça esquecer E me faça esquecer E me faça esquecer Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido Sem sentido se tornou o encarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos furos tantas frases escrevi Na esperança de ouvir você chegar Na esperança de ouvir você chegar E me faça esquecer Que te perdi Que te perdi Vitãozinho e choro Ao vivo Brincadeira Alô pessoal de Cuba Daqui a pouco os homens estão aí